Fala galera, eu sou o Júlio Na área, dessa vez a gente vai com mais uma aqui de Rocket League, quero trazer novidades a respeito disso, porque eu descobri recentemente que sim, o Rocket League tem aparentemente treta com as músicas, então se por acaso você grava vídeos, gameplays de Rocket League e você usa as músicas do Rocket League, toma cuidado porque você pode tomar copyright sim, aparentemente as músicas do Rocket League no YouTube tem copyright, então não pode gravar essa desgraça. Outra coisa também que eu li a respeito, que me falaram bastante, é que tem carros específicos, ou seja, que ajudam mais você a ganhar, então apesar do Vulcan ser um carro da hora pra caramba, eu curti muito o design dele, não ajuda, não ajuda não, é um carro bom, vamos colocar assim, que eu achei uma sacanagem, aparentemente os carros tem diferenças de hitbox, tem diferenças de coisas, então tipo, dependendo do carro que você usa, fica mais fácil ou mais difícil, o que eu achei sacanagem, porque em momento algum ele fala, por exemplo, aonde, quais são as vantagens, qual que é a hitbox do carro, então tipo, você meio que tem que descobrir, o que que me falaram a respeito, né, quais são os melhores carros pra você conseguir ganhar no Rocket League, aparentemente são, vamos lá, primeiro, Dominus, é o primeiro carro da lista, por quê? Só Deus sabe, véi, só Deus sabe, viraram pra mim falar assim, mano, a regra é essa, são as melhores hitbox do jogo, simples assim, tem o Dominus, aí tem o Octane, em segundo lugar, na verdade o Octane tá em primeiro lugar, o Dominus tá em segundo lugar, e daí tem qualquer outro mesmo, eu acho que era, mano, era o Merc, eu acho que era o Merc, se eu não me engano, que tava em terceiro lugar, com a melhor hitbox do jogo, então tipo, sinceramente, mano, eu achei meio injusto esse negócio aí de hitbox, eu acho que, nossa mano, que carro feio da porra, eu acho que as hitbox tinham que ser muito similares, pra evitar esse tipo de coisa, né, mano, porque tipo, ah, sei lá, né, mano, esse negócio de hitbox, por exemplo, eu li a respeito do DeLorean, o DeLorean é um dos piores carros que tem, velho, porque a hitbox dele é minúscula, então ele na classificação de easy, médio, hard, ele é extremamente hard, porque a hitbox dele é minúscula, aí você pega os carros grandes, tipo o Dodge Charger aqui do Fast and Furious, ou você pega, por exemplo, o Dominus aqui, são carros largos, né, ó, o Dominus consegue ser mais largo ainda do que o Charger ali, eu acho que por isso que eles consideram a hitbox, mas então, mano, esse aqui também, cara, tem a hitbox grandona, velho, sei lá, velho, eu não consegui entender, cara, eu não consegui entender, mas eu fui testar, eu fui testar, né, eu peguei e troquei de carro, eu fui testar pra ver se ajudava alguma coisa, e, vou ser sincero, começou a ajudar, velho, começou a ajudar aqui, velho, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou jogar uma, eu vou jogar uma com o Dominus, nossa, eu odeio esse carro não, na moral, velho, eu vou jogar com o Charger aqui mesmo, ó, vou jogar com o Charger, só mete aqui no Play, e daí depois eu vou jogar mais uma no, não, eu entrei direto no competitivo, eu subo, é que eu tô começando a jogar no competitivo, tô tentando fazer a coisa acontecer, né, tô tentando pegar alguma coisa, nossa, velho, mas eu não, eu não coloquei nada, meu, meu carro tá, tipo, no zero aqui, velho, olha só, não, flipar o carro não, a gente vai até a parede, e daí a gente vira, então, nesses melhores carros, mano, na moral, diz pra mim aí, o que que vocês acham a respeito disso, porque, sinceramente, eu acho, eu acho meio mé, velho, esse negócio aí de hitbox do carro, e tudo mais, tipo, a largura do carro, eu tenho quase certeza que vai ter outras coisas também, no tipo, ah, carros que aceleram mais rápido, manja, carro que consegue usar o turbo mais tempo, certeza, mano, olha, vou falar pra você, se não tem, se não já tem, eles vão implementar a qualquer momento, sem falar pra ninguém esse bagulho aí, velho, daí o que não vai ter de gente falando, cara, a respeito disso aí, mano, nossa senhora, cara, eu não quero nem pensar nisso, ah, então, o que aconteceu? Ganhando? Perdendo? O que que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, deu empate? Oxi! Nossa, só Deus sabe o que aconteceu, mano, deu uma, sei lá, erro, outro jogador cancelou, ah, entendi, 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 os caras que entram aí, do nada cancelam, da hora pra caramba, da hora pra caramba, então, gente, se inscreve no canal aí, eu preciso muito de novos inscritos no meu canal, então, se você não se inscreveu ainda, mano, se inscreve no canal, porque eu preciso de você, eu preciso de você aí, eu preciso de você, se inscreve no canal, era aí que tá passando o avião e deu vontade de esclivar, ah, não, beleza, então, mano, tá difícil, velho, tá difícil, olha só, aí, aí, agora vai, agora vai, tô nem enxergando os bagulhos aqui, você vê o tamanho da dodeira, vamos lá, agora vai, vamos ver se, né, a gente dá mais sorte usando aqui o charger, e daí depois a gente coloca o outro carro, e a gente vê também, né, pra fazer o teste de desempenho, pra ver se realmente compensa, eu, sinceramente, eu não vou avançar com tudo ali, porque, o que que acontece, mano, ó, eu tava atrás de todo mundo, então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, se eu não, Vamos errar, né, que eu adoro errar, Aê, 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 mas, é, sinceramente, mano, não sei se foi muito carro que deu sorte nessa daqui, mano, eu sinto que foi mais, é, né, eu queria, mano, aqui, cadê, deixa eu tirar, deixa eu tirar a música, né, porque, afinal de contas, né, tem que jogar sem música, porque não tem direitos autorais, né, então, tipo, a gente tem que jogar sem música, porque, senão, a gente toma copyright, porque, afinal de contas, é essa maravilha mesmo. Pronto, joga lá do outro lado, excelente, campeão, eu preciso de isso mesmo que eu preciso, e, nossa, tomamos, nice shot, carai, foi lá do inferno que o cara atirou, e, como não tinha ninguém defendendo, né, não era safe, não tinha nem como defender, mano, porque, não tinha ninguém lá atrás, mas, tá bom, um a um, um a um, 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 adoro, adoro errar, adoro errar, tem alguém defendendo, no meu time, não tem ninguém defendendo, mano, aí depois vem aquelas bolas lá da puta que pariu, eu consegui tirar, não, não, não consegui tirar a bola, nem encostou em mim, de novo, dessa vez, nas ranqueadas, mano, a gente aqui, nossa, a gente é muito bom em perder, cara, na moral, sou muito bom em perder, velho, um dominos aqui, ó, um dominos ali, ó, dois a um já, a gente tem que fazer, gente, fazer, olha lá, olha lá, olha lá, mano, eu, eu, sinceramente, meu time, ninguém fica na defesa, cara, eu vou ter que começar a ficar na defesa, na moral, e agora com 3x1, é o momento que meu time começa a quitar, ai, cara, na moral, Pronto, dois, assim, eu não sei se o carro deu sorte nessa, mano, eu não acho que foi sorte do carro, velho, outro carro também teria conseguido fazer isso, vocês não acham? Sei lá, velho, sei lá, mano, eu não acho que tem esse bagulho de carro aí, na moral, ah, esse carro é melhor do que o outro, tá, a internet fala muito, velho, mas sei lá, nossa, velho, problema de conexão aqui, velho, ué, ah, que legal, velho, ah, que legal, velho, na moral, o que aconteceu? A internet, aparentemente, foi pro saco, velho, porque, né, olha isso, cadê? Mano, o que aconteceu, velho? ou é o servidor do Rocket League? Não, não é possível que seja a internet aqui de casa, velho, não tem como ser a internet aqui de casa, não, a internet aqui de casa é um monstro, cara, apaga um absurdo, sim, rejoin, vai deixar isso concluído, todo mundo desconectou? Mano, eu acho que todo mundo desconectou, velho, não, velho, cadê o bagulho de teste aqui, mano, update, network settings, ó, ó, vou até fazer um teste aqui, teste network speed, vou até fazer um teste aqui só pra não ficar feio, velho, que na moral, isso aí, velho, no meio da ranqueada o bagulho aqui, tá desse jeito, tá de sacanagem, na moralzinha, nossa, que vacilo, velho, nossa, fiquei puto agora, cara, tinha feito um gol mó bonito, cara, lá do outro lado, achei que a gente ia conseguir virar, pá, e daí dá nessa, ai, que da hora a vida, mano, é, pois é, aparentemente tem carros que dão mais sorte do que eu, nossa, velho, como eu tô barbudo, cara, preciso tirar essa barba, velho, nossa senhora, aí, não vem pra caramba, zero de perda, tem 305 de download, 30 de up, tá bom pra caramba, é problema no servidor do Rocket League, aparentemente, da hora, mano, só indico uma coisa, mano, foda-se, não vou jogar Rocket League hoje, é isso aí gente, muito bom, fiquem com Deus, uma ótima gameplay a todos, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, eu agradeço eternamente, muitíssimo obrigado, um ótimo dia, falou gente, até a próxima. Tchau, 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 tchau,